Pesquisadores da Fiocruz desenvolveram um teste rápido para detectar a doença de Chagas. E essa descoberta, Giovana, pode ajudar milhões de brasileiros que têm a doença, mas não sabem. Foram 10 anos de pesquisas para desenvolver o teste rápido que detecta a doença de Chagas. Participaram do trabalho profissionais da Fiocruz do Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco e da Bahia. Fred Luciano Neves explica que o kit diagnóstico é muito parecido com o teste rápido para a Covid-19 e dá o resultado em apenas 15 minutos. Esse teste tem a função de ampliar o acesso ao diagnóstico, principalmente daqueles pacientes que vivem em áreas rurais ou áreas remotas, tanto do Brasil quanto dos outros países endêmicos. O agente causador da doença de Chagas é o protozoário Tripanossoma cruzi. Ela é transmitida principalmente por esse inseto, o barbeiro. De 2007 a 2017, mais de 51 mil pessoas morreram no Brasil por causa da doença. O Ministério da Saúde estima que hoje existam entre 1 milhão e 900 mil e 4 milhões e 600 mil infectados no país. Muita gente no mundo inteiro convive durante anos com a doença de Chagas e não sabe que é portadora, porque a patologia nem sempre apresenta sintomas. O teste rápido desenvolvido no Brasil quer tornar essa população visível e dar a ela a oportunidade de receber o tratamento adequado. O que se faz crer por aí é que a doença não existe mais, mas é uma pura malela. A doença de Chagas existe e não é só para os velhos.